Quando eu vejo isso aqui eu lembro da minha avó, colher de pau. Colher de pau? Ela gostava. É muito agrada dela. Ó, aqui. Hoje vai sair aquela panquequinha. Hoje vai sair panqueca, gente. O perrengue aqui começou cedo. Acabou o gás. Acabou o gás. Mas dá tudo certo. Nossa, alho aqui, alho aqui. É porque ela vai refogar o cabotear. Ela vai refogar o cabotear. Viu? Olha que cheirinho. Não, cheirinho de tempero. O cheirinho do tempero é melhor que a comida. Nossa, que delícia. As coisinhas dela. Chiquinho. Ó, a caboteada dela. Aqui é bom que o fogão dá pra usar dos dois lados. Dos dois lados, meu amigo. É a barriga da Bela, ela fica lá sozinha. Não dá pra passar o outro aqui atrás. Ninguém atrapalha ninguém, né? Não. Ó, ó aqui, Gui, que delícia. Ó, alho, cebola, pimenta. Meu Deus, que maravilha. É... Chimichuí. 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 Chimichuí.